Tens a certeza que queres começar por este quarto? Padrinho, é o seguinte, eu estive lá fora a olhar para a fachada, fiz alguns cálculos de cabeça e realmente realizei na minha cabeça que esta era a janela mais indicada pronto para tirar a caixa, porque foi exatamente no local onde caiu a outra caixa. Ah, então vamos lá a isto. Vamos. Não está a passar ninguém. Apodera também a esta hora, né? Pots deixar-la cair? Deixa-me cair já? Pai. 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 Pai.